Já bota o capacete, que é som de malandro, fechou? Peito ou respeito, ó vagabundo? Sou o plano, fumaça pro ar, tudo lado de lá Noi tá com o plano montado para decolar Pica, pica, chate, negate ou pro Guarujá Que lá tem de tudo que nós pode necessitar Jogadora maliciosa, tá se preparando, quer entrar em campo Mas tá ciente que se der mancada Tá sujeita a gancho E se der mole, eu prancho Tão vem jogando, avanço Pique, passista e o malandro, o ritmista, ela rebola e eu vou batucar E se pique até o sonho Cê diminui, só parei pra bolar No plano de amanhã que eu vou executar No enredo da putaria eu vou continuar E se pique até o sonho Cê diminui, só parei pra bolar No plano de amanhã que eu vou executar No enredo da putaria eu vou continuar Vai ser pé na areia de final de ano Montado numa lancha de 40 pés E no couro do preto, corda de ouro branco E os vagabundos sorridentes filmam os noblé E o WN vem aí, tá de jet ski Sem filtro, parece a rolete Moleque habilidoso, faz um volta-fita E essa manobra me lembrar do Kevin E foi mais de 10 sereia pro covil dos tubarão Cruzeiro do Neymar, coisa linda Andraque de Juju, Kanki F1 Velho barreiro e muita caipirinha E é que o sol tá caindo As garotas também tá caindo Do jeito que os deles planejou Se move, fica louca com os cara da leste Vou jogar MD pra te dar mais caro E é claro que elas preferem quem conta, quem banca, quem rouca Quem chama elas pra ficar meca Aqui é zero, um marque ponto na noite Já bota o capacete, que é som de malandro, fechou? Peito ou respeito, ó vagabundo?